Oi gente, tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha aqui super prática, rápida, econômica e deliciosa. Nós vamos fazer uma geleinha, gente, com aquele docinho de goiabada que a gente encontra no supermercado, né? Que já vem pronta, a gente não vai ter trabalho de fazer o doce dessa vez. E você vai comer com torrada, com pão, com biscoito, você pode usar até mesmo essa geleinha pra fazer uma receitinha, usar ela como recheio, tá? Vocês vão ver como que é fácil, é prático e é rápido. Então, gente, aqui, ó, eu vou usar a goiabada cascão e a goiabada do supermercado normal mesmo, né? As duas são do supermercado na realidade, só que essa é cascão e essa é comum. Mas se eu tiver só da comum ou só a cascão, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, pra acelerar, já liguei, ó, o fogo, no fogo baixo, tá? Vou colocar aqui tudo, ó, na panela. A panela já tá quente, tá, gente? Então, agora, gente, a gente vai colocar, ó, um pouquinho só de água quente, tá bom? Ó, só isso. Aí, você vai dar aquela vestidinha básica, tá? E agora, a gente vai tampar por uns minutinhos. Gente, mas você vai tampar e você vai ficar de olho, porque daqui a pouquinho, você vai precisar de colocar uns três a cinco minutinhos, você olha, e aí, se o caldinho, né, já estiver seco, você vai colocar mais um pouquinho de água quente. É assim, aos poucos, tá bom? Gente, passado, ó, os três minutinhos, ó, ele já começou até a agarrar aqui, ó, na panela, vocês estão vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho, umas duas colheres, né, pra eu mexer em água. E aí, a gente vai misturar. Ó, já começou a derreter. Gente, no fogo sempre bem baixinho, ok? Agora, gente, que ele começa a virar o doce mesmo, ó, que ele começa a dar essas, esses espirros, né, essas bolhas de ar. Aí, você vai colocar mais um pouquinho de água. Ó. E agora, você vai tampar. E aí, tipo, de dois em dois minutos, você vem aqui, um em um minuto, e dá uma misturadinha, tá, gente? Doce em um, você pode estar abandonando ele. Se você quiser, você pode até ficar mexendo assim, ó, o tempo todo, pra não ter perigo de agarrar. Mas, aqui eu tô controlando ele bem de perto, então, assim, de minutinho em minutinho. Aqui, ó, já tá espirrando bastante, mas já tá lindo, né? Eu tô aqui olhando, tô de cima. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês, tá? Depois de passados uns quatro, cinco minutinhos, ó, eu peguei uma colher de pau, e as que tinham ficado inteiras, ó, eu fui com bastante cuidado, porque tá espirrando muito, né? E fui levando pro cantinho da panela, e dissolvendo ela com a própria colher, tá? Até peguei uma colher de pau aqui, porque essa de silicone não é muito boa pra isso. Mas, olha como é que ele já tá maravilhoso. Tá praticamente já pronto, gente. Eu acho que não tem mais nada assim, ó, inteirinho, ó, já tá pronto. Mas, se quiser deixar algum pedacinho também, é opção sua. Mas, como eu tô querendo fazer um recheio, aí, eu fui, levei assim, ó, pro cantinho da panela, e fui dissolvendo a cascão, gente. E ela derrete primeiro, tá? Ela é bem fácil. Agora, a outra, que ficou uns três, quatro pedacinhos aqui, e eu fiz isso com a colher. Mas, o doce, ó, já tá pronto. Agora, eu vou desligar, e vou deixar ele esfriar, e depois eu vou colocar ele em outra vasilha, e depois degusto pra vocês. Vou tampar aqui, porque tá espirrando muito. Já desliguei o fogo, ó. Hum, tô salivando. Eu vou dar uma provadinha aqui, eu vou usar ele, gente, como eu falei, como recheio, tá? Hum, mas que delícia. Não ficou muito doce. Hum, não ficou enjoativo. Ficou, gente, simplesmente assim, maravilhoso. Ficou no ponto doce. Não gosto das coisas muito doces, por incrível que pareça. Agora, eu vou fazer só assim, misturando a cascão e a outra, porque não ficou muito doce. Então, gente, pode aguardar a próxima receitinha que eu vou fazer com esse recheinho aqui, dessa geleia. E agora, você quiser usar ela, ela vai durar uma semana na geladeira. Não vai durar tanto, né? Porque gostosa vai acabar antes, né? Essa gostosura. Você coloca num vidro com tampa, esteriliza o vidro, tá, gente? Não esquece dessa parte, não. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar, deixar seu like, me conta aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Bye. Obrigado.